Saudações Netwebáuticas, bem-vindo aqui ao meu canal de YouTube e hoje estamos aqui para a Item Shop Update para o dia 21 de 6 de 2020. Portanto, nada de Lose a Fruit era suposto ela aparecer hoje na Item Shop, mas eles estão a guardar isso para um momento durante a semana. Claro que no fim de semana não ia acontecer porque aí teria que aparecer para sexta para sábado e ficar pelo menos até a segunda ou coisa assim, mas vamos tê-la brevemente então na Item Shop. De resto, temos aqui skins novas, já deste novo update, desta nova Season 3 que está um mimo, eu por acaso curto, não tenho jogado muito, é verdade, o The Last of Us 2 tem me tirado muito do meu tempo, mas temos então aqui estas camas estilosas, que é uma skin para armas e veículos, assim não é de especial, é uma skin branca e tal, a parte do conjunto de robustez reptiliana, 300 feedbacks, também está aqui, isto é uma skin, portanto, tem estilos próprios, temos o preto, 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 assim um pó desverdeado, assim uma skin mais ou menos, por acaso o branco, curto mais o branco, isto até parece em personagens do G.I. Joe, homem de um pântano treinado em combate reptiliano, ok, portanto temos duas versões da skin, temos também a mochila, que também deve ter versões, tal e qual, portanto 1200 V-Bugs, uma personagem ainda com estilos selecionáveis, depois temos aqui a picareta fatiador do pântano, ok, também tem estilos preto e branco, 800 V-Bugs, também está nice, estou só o que ela faz, está nice, depois temos aqui a serpente dos céus, é um glider, porque ela é um glider fixe, tem aquela cena ali, quando aparece, bem tipo assim a ondular, está nice, também tem estilos, o vermelho e o branco, está muito nice, voo para os céus em asas escamosas, está nice, temos aqui esta skin nova, portanto é uma skin que, temos o branco, temos o preto, não há logotipo é light nenhum, não sabemos a que a equipa pertence, é basicamente só uma skin, curto mais a branca, não é por causa dos olhos, dos olhos é a principal diferença, mas está nice, combatente insensível com uma alma venenosa, ok, portanto também está fixe, tem esta mochilinha, o olhar é mais para todos, aqui parece que está um bocadinho mais sorridente, curto mais aqui do avatar, mas pronto, eu curto mais também aqui a parte de vermelho com o preto, porque é as minhas cores favoritas, a combinação favorita, mas é claro que o branco também está muito fixe, principalmente com aquele dourado sobressaído aos nossos olhos, presas das tominas, é a picareta, portanto, também tem estilos selecionáveis, o dourado e o vermelho, só são o que ela faz, depois, Renda, está de volta, Renda, viva pelos babados, tem dois estilos, mas tem uma skin bem de fixe, provavelmente para as maninas gostam da skin, está muito fixe, Paradox, atinge um equilíbrio impossível, portanto, também está muito perridinho, tem esta mochila assim, é aquelas das primeiras skins, depois do corpo a ficar sem o rosto, o rosto tapado, temos também a visão, é uma picadita que tem o olho, 800 V-Bucks, temos também o equilíbrio, é este glider assim, 500 V-Bucks, está acessível aí ao pessoal, depois, temporada 1, especialista em sobrevivência, seguindo da temporada 1, continua a aparecer, não é? Porque isto também pode ser um prelúdio, que a Renegade voltará, ela foi vista no trailer, mas o que é certo, é que ela vem com o estilo de fogo, portanto, será de um bundle, ou terá um estilo desbloqueável, que fará então parte de outro bundle, se bem que a Season termina no dia 26 de Agosto, fora algum adiamento que possa surgir de uma semana ou assim, há muito tempo ainda para a conta das coisas, há outras coisas nos trailers que nós ainda não vimos, como por exemplo o Peixoto, que serve como, pronto, quando aparece o Aquaman a dar um toca-a-kiko com o Meoskos, ele vai montado num Peixoto enorme, ou os carros, os carros e o combustível para andar em todos os veículos, as novas recolações, há muita coisa ainda para acontecer, portanto, certamente a Renegade será um novo bundle, porque eu não acho que com aquele aspecto seja uma alteração da skin, se bem que aquele conjunto dos Feiticeiros também já tem a versão Fogo e a versão Gelo. Temos aqui Face Ball, eu queria ter uma foice, tem um taco de beisebol, acho-se o parceiro, a dança de acasalamento do Fortnite, 500 V-Bucks, temos também aqui o Vice, ok, Temporada X, os primeiros skins a aparecer da Temporada X, por acaso há um clipe muito fixe com este conjunto de skins, Ataque ao Cerco e uma história feita através dos replays do jogo, num canal que faz Cinematics do Fortnite. Temos aqui cálculos avançados, portanto tirei 100 de vida, tirei 30, ganhei coisa, 50, 50, bandas, shieldão, vocês agora estão uns craques a matemática, este é o emoto que vai festejar, celebrai esse momento. E temos o treino ninja também, aqui uns mundos, uns potapés, mudar aqui de lado e tal, está muito fixe, 200 V-Bucks também está acessível aí ao pessoal. Portanto, se estás com vontade de adquirir alguma coisa nesta loja, lembre-te de usar o código.netweb, desde já agradeço que eu gostava de ajudar a mim e ao canal, não te esqueças de partilhar com os teus amigos este vídeo, deixar o gosto para eu saber o vosso feedback, de comentar com a vossa opinião aí nos comentários, de ativar o sininho para novas notificações e amanhã teremos então vídeos de The Last of Us que ficarão então a renderizar para ter a melhor qualidade possível que eu consigo obter neste momento para o canal. A história está fantástica e enquanto a Fortnite temos aqui também uma Season que está muito diferente, eu perco-me no mapa, não sei onde estou, muitas vezes não sei onde estou, principalmente naquela parte em que foi totalmente coberta de água. E para quem não sabe, há umas lamas debaixo de água que só disparando contra elas dá para aceder então aos seus itens. Portanto, se vir alguma debaixo de água, faça o favor de disparar, porque os itens depois virão à superfície. Eu sou o NetBash, para que esteja tudo bem com vocês, já sabem, arrasem a fim de semana, estou cá a jogar, estou cá a desbloquear então coisas novas, o passo de batalha, adquira o passo de batalha, porque assim têm acesso ao argumento. Eu meti alguns vídeos sobre a minha opinião, já era para os ter metido, mas só hoje consegui, portanto, peço desculpa, mas mais uma vez obrigado por estarem a assistir. NetWeb is off. Arrasem! Tchau! Tchau!